Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você confere. Sojipa cedia até domingo o Torneio Regional Sul de Ginástica Rítmica em Porto Alegre. Mariana Pistoia fica com a prata no Torneio Nacional Cidade de São Paulo de Esgrima. E mais, aqui no estúdio, uma conversa com Lilian Gonçalves, medalha de bronze no brasileiro Elite de Boxe. Bom dia, começamos o programa de hoje destacando o Torneio Regional Sul de Ginástica Rítmica que vai até domingo lá na Sojipa, Zona Norte de Porto Alegre. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Ginástica e reúne atletas das categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São esperadas mais de 500 competidoras, representando 33 clubes que buscam classificação para o Torneio Nacional que ocorre em outubro em São Bernardo do Campo, interior paulista. Somente as quatro primeiras colocadas no geral em cada categoria conquistam a vaga. As provas se iniciam sempre a partir das duas horas da tarde. A previsão de encerramento é por volta das oito horas. E depois aí da beleza artística, da ginástica rítmica, hora de falar de força, força do boxe. No TV Esportes dessa sexta estamos recebendo a boxeadora Lilian Gonçalves, um dos destaques do boxe feminino gaúcho. Recentemente ela foi medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Elite de Boxe Feminino, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Lilian, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, já com a medalha no peito. Gostaria de começar te perguntando como é que você avalia o desempenho na competição. Sei que é muita dedicação, muito treino e o resultado veio. Veio. Bom dia. Bom dia. Eu comecei lutando com o Mato Grosso do Sul, tive a vitória por nocaute técnico, abriram quatro contagens na luta, pelo atleta não consegui responder aos golpes, foi feita a abertura de contagem e assim acabou por nocaute técnico. Minha segunda luta foi com o Bahia, que é uma das forças do boxe no Brasil, a menina da seleção brasileira, já foi medalhista mundial, o trabalho dela é o boxe, então é muito diferente a nível técnico. A gente que tem que trabalhar, estudar e tem coisas para fazer, competir com uma pessoa que trabalha com isso. Você também trabalha com isso, mas como professora, você está estudando Educação Física, vou contar um pouquinho aí do perfil da nossa convidada. Formada de administração, estudante de Educação Física, professora de boxe, o que mais? Responsável técnica de uma academia, atualmente eu trabalho com boxe, mas não consigo trabalhar só como atleta, eu não consigo viver com a minha renda total sendo atleta de boxe olímpico, participando do campeonato brasileiro e conseguindo a medalha a gente ganha um auxílio federal, é um salário, digamos assim, por mês durante um ano, por ser medalhista olímpico, então é uma ajuda de custo, mas é uma coisa que aí dentro desses anos que eu participo dos campeonatos é raro de ter, a gente sempre acaba gastando mais do que ganhando. Há quanto tempo você começou no boxe? O que te motivou a iniciar no esporte? Faz seis anos que eu pratico o boxe, eu comecei para conhecer mesmo, eu trabalhava numa academia onde eu tinha que fazer as aulas para ter o conhecimento das aulas, e acabei gostando muito, e meu professor chegou para mim e falou assim, nossa, você é alta, você tem interesse de lutar? Eu falei, cara, eu gosto de bater, se você me ensinar a bater sem que eu apanhe, eu vou querer competir sim, e aí foi que a minha intenção foi começar a treinar para competir. Essa luta aí é contra a Viviane Pereira, que é a atleta da Seleção Brasileira de Boxe, tem aí uma grande, essa foi a luta que eu acabei perdendo, mas assim, não tomei nocaute, durou os três rounds, apesar do nível técnico dela ser um pouco maior que o meu, eu consegui fazer um contra-jogo aí e não deixei ela fazer tudo que ela gostaria de fazer. Foi muito bem, Tati, parabéns, sem dúvida, parabéns por essa medalha, é uma grande conquista. Eu gostaria de saber um pouquinho também agora sobre a estrutura do boxe, em especial o boxe feminino no Rio Grande do Sul, o que pode melhorar aí, como é que tu avalia? Ano passado, a Federação Gaúcha de Boxe isentou as mulheres dos campeonatos para que houvessem maior número de atletas no campeonato, mas isso foi uma coisa que foi falado inicialmente, depois não foi dado continuidade, eu acho que faltou mais divulgação. A gente tem aí no Muay Thai, que é um outro esporte, muitas atletas femininas, campeonato de Muay Thai feminino, e no boxe ainda falta um pouco essa publicação, essa valorização das mulheres no esporte. Você estava comentando comigo aqui, antes de a gente entrar no ar, que são pouquíssimas as atletas competindo hoje em dia aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, cerca de cinco? Sim, atualmente participando dos campeonatos, a gente tem aí de cinco a seis no máximo, tem muita rotatividade no boxe feminino, então é difícil tu lutar com as mesmas pessoas sempre, e mesmo assim, às vezes acaba pegando pessoa mais leve ou mais pesada, porque não tem adversário. E tem também muito preconceito com mulher boxeadora? Demais, demais. Falta um pouco de valorização, tanto técnicos, quanto arbitragem, quanto o público em si. Quando vê uma mulher lutando, as mulheres estão lutando ali. Aí vê um cara, para tudo, olha, meu Deus, o homem lutou, o homem ganhou, o homem foi guerreiro, e a mulher também. Então, ainda tem... Fica aí no cantinho aqui. Uma linha no fim da... Então, a gente está tentando conseguir nosso espaço no esporte, buscando a valorização, treinando, competindo, postando, divulgando, para que haja um pouco mais de interesse. Mesmo assim, recentemente você teve que falar, por exemplo, que é mais que um rostinho bonito, sentiu necessidade de falar isso depois de uma vitória no Brasileiro. No ano passado, foi falado que eu era só um rostinho bonito, obrigada, e eu não merecia treinar boxe, que eu era muito bonitinha para lutar boxe. E ano passado, eu fui medalhista... Então, é o seriótipo do que é o esporte também do perfil. É, eu acho que tem que ser feia para lutar boxe, não pode ser bonita. Então, assim, é difícil, né, ouvir isso. E eu provei mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, que eu não sou só mais um rostinho bonito, que eu sou boxeadora e eu mereço muito fazer parte desse esporte que mudou a minha vida. E hoje eu consigo mudar a vida de várias pessoas também. E quais são os próximos desafios que vêm pela frente, as próximas competições? Então, agora em setembro a gente tem campeonato estadual. Setembro, outubro, novembro, né? Em outubro, eu estou vendo para participar dos Jogos Abertos, que é um campeonato que tem em São Paulo, uma vez por ano. É um campeonato onde várias cidades lutam umas contra as outras. E eu, como medalhista, fui convidada a participar. Então, estou vendo questões financeiras e de cronograma do meu trabalho também, para ver se eu consigo encaixar essa competição. E o que o teu sonho ainda é alcançar no esporte? Bia Ferreira, sem dúvida, uma referência. Com certeza, ela é uma baita atleta, né? Fala bem, se posiciona bem, tem uma postura muito boa, assim. E, tecnicamente, é uma das melhores do Brasil. Prata nas Olimpíadas, né? Prata nas Olimpíadas, exatamente. Vai buscar o ouro ano que vem, tá? Se preparando já para isso. Eu quero mudar a cor da medalha, né? Porque eu já estou com duas bronzes, então eu preciso do prata. E depois eu quero para o ouro, com certeza. E acredito que, chegando lá no ouro, eu vou provar mais uma vez para todo mundo que eu tenho capacidade de ser a melhor do Brasil. A gente torce por ti. Muito obrigada pela entrevista aqui. Quem tiver interesse no boxe também, ó, ela é professora de boxe. Entra em contato aí pelas redes sociais. E vamos lá, reforçar o time feminino do boxe gaúcho. Vem, vem comigo que é para todo mundo, tá? Para todas as idades, todos os gostos. É só querer desestressar, perder peso, o que quiser a gente faz. Obrigadão mesmo. Parabéns mais uma vez. Sucesso. Obrigada. E agora o assunto é handball, porque Campo Bom cedia até amanhã o Campeonato Brasileiro de Seleções Cadete da Modalidade. Hoje estão sendo disputadas as semifinais. Os campeões vão ser conhecidos no sábado, no ginásio municipal da cidade. Campo Bom. Ivanei Castro, coordenadora da competição, fala sobre a disputa. Estamos aqui na cidade de Campo Bom, estado do Rio Grande do Sul, onde está sendo realizado, desde segunda-feira, passada, no dia 14 de agosto, o Campeonato Brasileiro de Seleções Cadete de Handball Indoor. Campeonato esse que reúne os melhores atletas, os melhores dirigentes da modalidade em sua categoria, que é a categoria cadete. Temos aqui os NAC masculino e feminino, 12 seleções masculinas, 12 seleções femininas, estados de norte a sul do Brasil, cada um representando a sua bandeira e vai até o próximo sábado. Os jogos estão ocorrendo em dois mazes, ginásio municipal de esporte e o centro de educação integrada. Temos aqui no município de Campo Bom. Convido a você a vir participar, a vir prestigiar a sua equipe. Venha torcer, venha prestigiar o campeonato e a sua bandeira. E Mariana Pistoia, do Grêmio Náutico União, ficou com o vice-campeonato do torneio nacional Cidade de São Paulo de Esgrima. A esgrimista gaúcha perdeu na final do Florete para a Bia Bulcão, do Pinheiros. As duas disputam diretamente uma vaga no pré-olímpico da modalidade. Elas podem obter a vaga em Paris por equipes, pelo ranking mundial ou pelo pré-olímpico através do ranking nacional, que é liderado por Mariana. O jogo começou equilibrado. Se a unionista vencesse, garantiria a vaga no pré-olímpico. No entanto, Bia se manteve à frente no placar e triunfou por 15 a 11, faturando o título e levando a disputa pela classificação para a última etapa da temporada, marcada para outubro em Porto Alegre. Na rota dos Jogos de Paris, três esgrimistas confirmaram vaga. Alexandre Camargo, na espada, Bia Bulcão, no Florete e Pietra Kierighini, no Sabre. Nesta sexta-feira, começou o troféu Brasil de equipes. Nas pistas do Centro Paralímpico Brasileiro, vão ser realizadas as disputas coletivas de espada masculino, Florete feminino e Sabre feminino. Agora, futebol. Santa Cruz e Guarani de Bagé começam a decidir no domingo o título da Segundona Gaúcha. O cobiçado acesso à elite do futebol gaúcho em 2024 já está garantido. Em disputa agora está a taça de campeão da divisão de acesso, oficialmente chamada de Série A2. Frente a frente vão estar Santa Cruz e Guarani de Bagé, clubes de muita tradição no futebol aqui do estado. O primeiro duelo acontece neste domingo, a partir das três horas da tarde, no Estádio dos Plátanos, a Casa do Galo Alvinegro. Uma semana depois, no mesmo horário, o palco da decisão muda para o Estrela d'Alva, em Bagé, estádio do Índio Alvirubro. Os dois finalistas da Segundona são clubes centenários. O Santa Cruz foi fundado em 1913 e o Guarani é ainda mais antigo, de 1907. No currículo, o índio da campanha pode se gabar de ser a equipe do interior com mais títulos na primeira divisão, conquistados em 1920 e 1938. Já o galo vai em busca do primeiro caneco da divisão de acesso. Na galeria de títulos, tem uma conquista na Terceirona, em 2021, e uma Copa FGF, em 2020. E chegou a hora de conferir a agenda esportiva para este final de semana. Olha só! Canoas na região metropolitana recebe neste sábado e domingo o RS Skateboarding AM Street 2023. Promovida pela Federação Gaúcha, a competição vai ser realizada no Canoas Skate Park Eduardo Gomes, no bairro Fátima. Ela vai definir os classificados para a seletiva sul e o brasileiro mirim e infantil masculino e feminino sub-12. O evento também conta pontos para o ranking gaúcho de street amador. E o sábado vai ser de muita velocidade no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão. O Templo do Automobilismo Gaúcho recebe a quarta etapa do Campeonato Estadual de Endurance. Com largada às duas horas da tarde, uma das atrações da corrida vai ser a estreia do protótipo Sigma nº 12, pilotado pelo paulista Gintra Krauscher. Os ingressos custam R$ 30,00 e dão acesso aos boxes. No domingo, a partir da uma da tarde, Cruzeiro do Sul, no Vale do Caí, vai sediar pela primeira vez o gaúcho de luta de braço. O evento acontece na Praça Dona Laura, na região central. Mais de 70 lutadores participam nas categorias Master, Júnior, Iniciante e Feminino. E nós ficamos por aqui, o TV Esportes volta amanhã com edição de sábado, ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau e ótimo final de semana a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto